Sapa Samba e Resenha com vocês, ótima tarde material, vamos ver junto Samba Sapa e Resenha, vamos juntos Boa tarde pra galera aí, obrigado pela presença de todo mundo, vamos cantar junto aí Aqueles que conhecem tem que cantar mais perto aqui Pra que brincar, pelo que deu A distância até pode destruir O grande amor Tende a pintar Se falta compreensão Amado as partes ou chorar Valorizar Depois de perder É como em outro ser Recomeçar É reconhecer É reconhecer Que a chama não se despeita Para ganhar Então O que estamos esperando O tempo vai passando É subindo e somando Vamos nos definir Para multiplicar As águas do seu rio As águas do seu rio Não se encontrar As águas do seu rio Não se encontrar Amado as águas do seu rio Amado as partes ou chorar Amado as partes ou chorar E a chama não se despeita E a chama não se despeita E a chama não se despeita As águas do seu rio As águas do seu rio Amado as partes ou chorar É o que tem que ter